Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em The Walking Dead. Já começou a parada, né cara? Começou o bicho pegar. Ah! Ah! Stop! Hey! É eu! Luque! Sim! Mano, me deixou o diabo. Eu acho que você trouxe a sangue. Chegou todo esse caminho... Esse é o bem-vindo que eu recebo. Ei! Ei! O que foi isso? Você me assustou! Bem, eu me desculpe sobre isso. E é o tempo que você chegou aqui. Você tem alguma ideia de quão difícil isso foi? Ok, escutem, não temos muito tempo. Ok, eu segui vocês aqui o melhor que eu pudesse. Eu não tive uma noite de restos desde que vocês foram nabídos. Bem, essa é a primeira chance que eu consegui falar com alguém. Eles estão em todo lugar. Ok? Eles têm guardas. Olha tudo. Tudo bem. Tchau, tchau. Tem um monte de alante de nós. É maior do que eu já vi em torno aqui. Carver mencionou isso. Ele disse que esperava que nos passasse. Tem um monte de alante de nós. Sim, eu ouvi pessoas falando sobre isso, mas não é só. Ok? Ele vai chegar a esse lugar. Eu sei que é. Eu não sei quando, mas ele vai chegar e vai chegar. Veja, eu estou procurando para os lugares... Para você ir embora. Mas eu ainda não consegui encontrar nada. Quando você acha que o Herd vai estar aqui? Eu não sei. É difícil dizer, realmente. Mas eu acho que ele vai passar por esse lugar quando ele vai. Veja, Carver? Ele não tem que lidar com isso antes. Parece que é perigoso. Bem, toda a situação é perigosa, mas... Bem... Nós estamos agora. É o que temos. Nós apenas... Nós precisamos fazer um plano. Um caminho para conseguir você... E todos. Luke! Oh, desculpa. Desculpa, desculpa. Ok, Troy, eu não vou gostar de você estar tarde. Escute, Clem. Eu preciso que você me encontre aqui amanhã. Porque eu preciso que você me enviar uma das radios, ok? Você acha que você pode fazer isso? É só um de essas conversas. Eu preciso que vocês possam dizer o que está acontecendo com as guardas. Eu vou descobrir o horário que as patrolias estão em. Eu sei que eles estão em todo lugar, mas eu posso guardar uma olhada para vocês daqui. Olha, nós não vamos poderá-lo sair daqui, então temos que cuidar. Ok. Eu vou pegar você um. Obrigado, Clem. Eu estou muito feliz que eu posso contar com você. Lembra? Você me encontre amanhã. Eu vou tentar estar aqui amanhã, mas se eu não, eu vou esperar o tempo que você puder, porque eu realmente preciso uma das radios. E deixe todos que eu sei que eu estou bem, ok? Ei, eu estou preocupado que eles... Lembra, saia de onde eu posso te ver. Ferrou! Vamos, saia de aqui. Ferrou, hein, meu filho. O que diabos você está fazendo? Hum? Me responde. Eu estava olhando para os cómics. Há toda uma barriga cheia com eles. Sim? Oh, porra! Você é melhor não dar dar, garoto. Pegue algo assim de novo e você vai se encontrar na frente da minha mão. Bill Rádio. Ele quer uma palavra com você na sua oficina. Então vá lá, agora! Ai meu Deus, todo mundo quer falar comigo. Que coisa, velho. Deixa eu nem falar, não consigo falar nada nesse jogo. Vocês vão por aí sem comentário. Bom galera, eu gostaria de agradecer aí primeiramente a todo mundo que está acompanhando, tá? Cara, você é melhor ir lá e ver o Bill. Ele não gosta de esperar. Então, você deve provavelmente ir. Rebecca! Ela é uma mulher forte, Alvin. Estou encorregado por homens fracos. Eu não deixo meu filho se levantar por aí. Vem aqui. Alvin? Alvin? Ele matou o cara, velho. Ele morreu há horas atrás. Ele não pode ouvir nada. Não tem ponto em fazer um racete. Você é um burro. Vem de novo. Você é apenas um burro. Eu sei que isso não foi uma luta verdadeira. Sim, eu acho que isso não foi. Mas a vida não é verdadeira a maioria das vezes. Eu não seria tão preocupado com seu bem-estar se eu fosse você. Não com você sendo tão perto do fogo. Agora. Eu não me ame. Eu não me ame. Eu não me ame. Eu não me ame. A depressão se deslou durante momentos como esse. Mas ele era forte. E não quero dizer que ele era maim. Isso não era o problema. Ele era forte da vontade. E forte da carácter. E nós não podemos ter isso aqui. Não mais. Agora com o que temos em conta. Você é um morto. Você pode tentar chamar de algo mais. Mas eu sei o que é. O que é realmente é. Você é um morto. Você vê, Reggie nos colocou em risco com sua incompetência. Ele teve uma espécie de deslizadas. A matar um, para salvar muitos, é parte da sobrevivação. É uma das decisões difíceis que uma pessoa mais forte não poderia fazer. É por isso que ela cai para as pessoas como nós, para levar eles para a segurança. Você entende? Bem, eu gostaria que isso fosse diferente, eu acho. Mas eles são fortes e nós somos fortes. É por isso que é a nossa responsabilidade de cumprir os blocos. Para manter eles segredos. É a sua natureza de seguir, não de levar. Eu não sou como você. Eu sei quando eu vejo. E nós somos mais diferentes do que você acha. Na verdade, eu acho que você percebe isso. Mas você ainda não está confortável com isso. Não há forma que você poderia ter durado tão longa. Eu percebi que naquela casa, você estava assustada. Mas você me olhou direto no olho. Você mantinha seu nervo. Isso é o que nós precisamos. Se nós vamos passar por isso, a próxima geração tem que ser mais forte do que a última. Para nos levar daqui. E aí, eu vou passar por isso. Mães como você, criados como você, criados da forma correta. A forma como meu filho vai ser criado. Não é essa dor que me mantém na noite. Nós podemos lidar com isso. Não é conhecimento. Se eu tenho alguém para dar tudo isso. Mas eu não me preocupo com isso mais. Não é o seu bebê. É o Alvin. Bem, mesmo que isso fosse verdade. É o meu agora. Ok, agora... Bill? Você está lá? Sim, eu estou aqui. Onde está? 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 Não está tudo em uma emergência ou nada. Mas é algo que o Stan pode olhar para quando ele pode. Eu vou ele. Ele está no lado. Onde está? Que idiota. Onde está? Ele está no caminho e ele colocou uma coisa doida em meu porta. Vamos lá para o carro. É quase tarde. Bom, falamos umas poucas e boas pra ele, né? Tem medo não, cara! Vem pro pau! Vamos lá, passar frio de novo. Oh, desgraça! O que é com você? É o que eu sou para mim. Você sabe isso não é o que ele está dizendo, mas... É um pouco mais perigoso. Talvez o Luke nos ajudar. Ele está fora. Ele quer um radio para ajudar a guardar os guardados. Obrigado. É o plano que eu voto para. Você sabe sobre o Luke? Ele nos flagiu quando Troy não estava olhando. Ele nos avisou o plano. Mentionou ele conversar com você. Se o Luke pode nos dizer o que está acontecendo com os guardados, nós podemos usar isso para escolher um bom tempo para escapar. Isso parece legal. Quem sabe quando isso vai ser? Tem uma garota lá em Crawford que usou as churras de balão para enviar os jogadores por toda a cidade. Nós apenas precisamos algo realmente loud. O sistema de sistema que Carver sempre está usando é bastante loud. Tem alguns discos fora do bairro, pointing para o parking lot. Eu vi eles quando estávamos para o trabalho. Troy sempre está no próximo de um deles. Eu vi os controles. Eles estão no cabelo de Carver. Ele está na casa. Tudo está controlando no cabelo de Carver. Tem um switch no cabelo que vai virar. Como você sabe isso? Eu costumava fazer muitos dos anuncements de volta na dia. Eu tinha que ser fechado. Lávamente, não havia muito tempo para ouvir isso. Foi bastante loud, though. Isso é perfeito. Nós apenas temos que entrar no seu trabalho. Por que você não disse algo mais rápido? Porque isso não muda nada. Isso não é uma discussão sobre como fazer isso. É uma discussão sobre se é estúpido. E isso ainda é estúpido. A sensível coisa é pegar o rádio para o rádio e esperar para uma abertura. Você é realmente difícil de lidar com algumas vezes. Não, isso é tudo bem. Você não é exatamente um rádio, também. Nós devemos pegar o rádio para o rádio. Não é difícil de ter mais informações. Eu concordo. Ok, ok. Nós podemos fazer isso. Mas o rádio é o que nos vai sair daqui. Talvez o rádio pode nos dizer onde está chegando. Ok. Então, nós pegamos o rádio para o rádio. Ele nos mantém postando no rádio para o rádio. Nós pegamos o rádio para 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 o rádio. E então o que? Pegamos algumas armas e tiramos o rádio para o rádio. Eu não sei. O que é que nós possamos. Nós improvise. Então, não é um plano. Você não planeja improvise. Eu comprei o que é o seu problema. Você não pensa isso tudo. Se o fim do plano é apenas para estragar por um rádio de rádio para o rádio para o rádio, E você faz isso todo o tempo. Eita! Falou! Primeira palavra que eu ouvi você dizer e é uma coisa louca, estúpida. Hush! O que você quer dizer exatamente? Quando você cobre a sua própria e o rádio para o rádio, rouba os rádios de rádio de rádio em você. Eu não posso te dizer de um deles. Agora eu não sei quem é louca. Acontece-me, eu já passei por rádios antes. Isso funciona. Você só tem que manter calmo e ter certeza que você está bem e cobrado. Você parece saber o que você está falando. Isso é louco. Não, não é. É perfeito. Lee descobriu isso. O que? É como saímos da casa de março. Lee me cobrou e nós passamos bem por isso. Realmente? Nossa, p***. Uma boa, Lee. Ok, o que estamos esperando? Vamos pegar aquele rádio estúpido. Nós ainda temos que encontrar um jeito para entrar na rádio de rádio. Eu tenho um plano para isso também. Vamos, filho. Eu vou precisar de sua ajuda. Eita! Agora sim, o plano começou a dar certo. Acho que eu conheço essa nega, hein. Nós apenas precisamos usar a lenda. Ela só pode subir de lá. E aí, só desligue em uma das luzes sobre a rádio de rádio de rádio de rádio. Há escolas e coisas para você chegar em cima, então... Você provavelmente não vai cair para a sua morte. Excelente. Essa coisa brilha todo o tempo. Se não for algo que tenha mudado, ela não suporta muito peso. É, sempre só para a gente. Vamos nos ferrar aí. Na brincadeira. Porra aí, empurra a gente para lá. Não deixe de ir. Eu tenho você. Vamos lá. Oh, meu Deus. Isso é loucura. A gente vai cair, cara. Certeza. Vamos ver onde tem que clicar para segurar, né. Vai quebrar esse troço. Certeza. Opa, tá nóis. Que meleca, velho. Puta, quantos zumbis, cara. Tem que ser para onde a parada. Vai, minha filha. É, eu vejo a dor que eles estão caindo. Cadeado. Então, você não está segura? O que, sobre quantos existem? Sim. Como eu posso? F***. Eu espero que eles passam por nós. Cade, sim. Você acha que estamos prontos esta vez? O Bill acha que nós somos? Claro que ele faz, mas ele pensou a mesma coisa a última vez. Nós aprendemos muito desde a última vez. É suficiente, então. Nós vamos descobrir se eles se tornarem desta vez. Aqui também não é nada. Sim. Clarabóia. O que tem lá embaixo? Não dá para pular, não? Ah, é bem onde está o bagulho do cara, maluco. E aí? Vamos para onde? E aqui? O que tem? Ah, aqui eu acho que dá para sair, hein? Tem uma mãozinha aqui. Eita, nós! Que deu certo, maluco. Olha quanto rádio ali, ó. O que é o que é o Reggie, né? Sim. Você acha que Bill... Vamos lá. Não, eu só... Eu me perguntei se você pensou que Bill, talvez... Descer, eu acho que é fácil, eu quero ver subir, né? O que é o Reggie? É o que eles fazem. Está me levando louco, é realmente desnervante. Eu sei o que você quer dizer. Você pensou que nós estaríamos acostumados a isso agora. Eu não pensava disso. Nunca se acostumou a uma luz de luz ou alguma coisa. É um pouco diferente de que eu estou com o Reggie, o Reggie, o Reggie, eu vou lhe dar aquela. Então, o que você está fazendo amanhã? Bill quer que eu comece a ter esta porta de baixa fixada. É isso enquanto você está lá? Sim. Vai lá, vai lá, vai lá, pega, pega, pega. Vê, é difícil não chamar os prisioneiros. De qualquer forma, estou olhando agora, eu não acho que nós temos o que precisamos. Jesus, realmente? Nós repurposamos muita coisa para conseguir esse lugar construído. Eu não posso dizer para certeza se nós ainda tínhamos os materiais antes de começarmos a expandir. E como é que ela desce? Ah, por aí. Pssst. Você conseguiu? Ok, desculpa. Eu tenho você. Ah, pula no peito do papai, né? Au! Deixa cair no chão, é, filho. Valeu, minha filha. Valeu, Jane. Eu pensei sobre o Duc hoje, sobre o seu maldito pequeno face. As primeiras coisas que me lembram são sempre as malditas coisas que ele estava fazendo. O garoto sempre estava correndo em torrentes. Em todos os lugares que ele foi, ele apenas correndo. Ele não conseguiu parar. Ele não conseguiu parar. Ele não conseguiu parar. Ele não conseguiu parar. Ele era um bom garoto. Ele não conseguiu parar. Um dia amanhã. Um longo dia. Ok, todos estamos aqui. Alguém tem que sair da radio para Luke. O que é o problema? Nós devemos saber quem está fazendo o que antes que... Obrigado. Como eu disse, o Troy está vindo para o resto de vocês. Beleza. Então vamos lá, né? Ok, olha. Se nós vamos fazer algo, nós temos que fazer agora. E se o Luke é o que temos, nós nos juntamos com ele. Eu posso fazer. Onde está a reunião? Mike. Sim? Clementine deve fazer. Você está brincando? Não, não é. Mas, vamos lá. Isso é louco. Ela é uma criança. Por que... Tem um milhão de razões. Ela sabe o Luke. Ela pode esconder. Ela tem o radio para nós no primeiro lugar. Quem cares? E eu desculpe, Mike, mas eu não conheço você de fucking Atom, ok? E se eu confio em alguém para fazer algo tão importante, eu confio em ela. Kenny está certo. Eu deveria fazer isso. Não faça algo estúpido. Só para ter um respeito. Ela não precisa de respeito. Dê-me o radio. Ok, pequenas filas. Vamos lá para pecar. Ok. Ok. Eu não acredito que hoje vai ser como ontem. Não há jeito. Não há risco. Este rooster vai estar a surveilando a sua cabeça todos os segundos do dia. Você ouviu? Entendeu isso? Eu tenho medo de precisar de uma resposta, garota. Sim, senhor. Capitão. Bora, então. Oh, você tem seus poquetes todos fora. Vou pegar seus tags todos pegados em alguma coisa. Beleza, mas que cara bravo, né, velho? Tá irritado com todas as coisas. Meu Deus, o que aconteceu com você? Ei, ela está comigo? Oh, puta, eu quase esqueci. Sim. Bem, pegue-a então. Pera, pera, o que está acontecendo? Não se importa. Só as coisas de uma forma diferente. Vamos, City Mouse. Você não pode cortar ela um descanso? Ela gostaria de manter com nós, as pessoas que ela conhece. Ok. É ok. Vamos. Eu só queria ter certeza que você está tudo bem. Eu não acredito em você, quando você me disse sobre o Reggie. Eu fui e encontrei o Bill, uma vez que eu deixei você. Eu pensava que, mesmo se ele fosse feito, ele faria algum tipo de excusa, mas... Bill era só um fato de fato sobre isso. Como ele pegou um pedaço ou algo. Como isso tinha que ser feito. E foi só um desses momentos em que o seu sangue correu. Seu sangue, pincelos, subindo e subindo o seu arco. Porque, se resulta, a pessoa que você pensou que você conhecia, nunca estava lá. Você parece ansioso, Clementine. Vai, minha filha. Você só vai atrapalhar a gente. Não, não sei não. Eu fui desigualdade quando eu conheci a você. Mas eu sinto que, em tudo, Holy, isso nunca vai acontecer de novo. Bonnie, Luke está esperando por mim para dar isso a ele. Ele precisa. Clementine. E tudo que eu preciso de você é que não me importe onde eu estou, por 15 minutos. Se você se acertou e você menciona meu nome, Carver será o menos de suas problemas. Ok? Ok, minha filha. Bem, o que você está esperando? Beleza. Estamos indo. Obrigado. Vaza, vaza, vaza. Para de olhar para trás. Aê, garota. Vocês melhoram se acertar com essa coisa. Vaza, vaza. Eu não gosto de babysitter seus assos. Luke? Luke? É eu, Clementine. É seguro de sair. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está provavelmente bem. Luke? Onde está ele? Uh, os caras passando ali, velho. Luke, se você está escondendo, venha fora. Eu sinto a Deus que você vai regretar isso. Eu... Você não deveria estar fora aqui. Hum, ferrou. Você tem estado aqui um dia e já está se escondendo. Você espera e vê o que acontece. Perce! Ei! Cadê a porra do Luke, cara? Ai, ferrou tudo. Ih, foi pego, mano. Nossa, o cara foi pego. Com trechamento? Com deceito? Com feita? Você sabia disso? O que você estava planejando, está terminado. Está terminado. Você não pode apenas correr de seus problemas. Você não pode apenas ir e deixar quando se torna difícil. Porque não há onde você pode ir onde não. Ficou difícil é tudo que temos agora. Ficou isso através de suas espéras. Luke aqui, ele não pode te ajudar agora. Você tem que ajudar você mesmo. Você tem que ajudar eu a encontrar a força para te perdurá-lo. Agora você pode começar. Por me dizer onde está o outro. Eu vou contar para três. Se aquele rádio não fosse na minha mão, então, nós teríamos que fazer as coisas mais difíceis. Um. Vai, clan. Dois. Eu tenho. Eu tenho aqui. Ah, mas é um desgracento. Vai matar o cara. Não. É tudo bem. Desculpe. Desculpe sobre isso. Não sei o que eu estava pensando. Três. 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 F***. F***. Não! Desculpe. Desculpe. Vem comigo, Bonnie. Você se torna. Ensurem que esses caras não sejam mais problemas. Sim, ok. Sem suporte para vocês hoje. Talvez um estômago vazio te dará uma perspectiva. E vamos tentar isso novamente amanhã. Faça o seu melhor com ele, Carlos. Você precisa de ele poder mover. Porque estamos deixando hoje. Estamos deixando hoje. Abre! Abre! Cri-pira! Abre! Abre! O que ela disse? Ela disse que pode nos sair da PIN, se nós conseguirmos o sistema de P.A. O segundo que ela ouve, ela vai nos passar. Isso é ótimo. Não é ótimo. O que você está falando? Olha, eu sei que parte disso é minha culpa. Eu sei. Nós não podemos ficar aqui. Exatamente. Nós não temos ideia de quanto tempo Alvin chegou antes que o Bill já matou. Nós temos que sair agora. Olha, eu entendo o que você está dizendo, mas é risco. Isso é bastante risco, galera. Risco? Você viu o que aquele filho do diabo fez? Olha, o plano funciona. Nada precisa mudar. Tudo está preparado. A parte está feita. Esse cara é louco. Quem sabe o que ele vai fazer depois? Sim, mas agora nós estamos lidando com o cara que o diabo, Sarita, sem forma para fazer nada, e eu sou um maluco. Olha, nós devemos acordar. Ok? Nós devemos ter tempo. E nós devemos esperar para uma abertura. O corpo decidiu nos ajudar hoje. E isso não significa que ela não pode fazer com alguma outra noite. Eu não sei, pessoal. O Luke está fazendo sentido. Talvez nós devemos esperar. Espera. Não há nada fora, galera. Confira-me. Eu olhei. Não há comida. Não há suprimentos. Eles escolheram tudo limpo. Eu estou dizendo que nós temos que ser sensíveis sobre isso. Nós temos que ir embora agora. É só vai ficar pior. Vamos embora, gente! Isso é o que eu estou falando. Você melhor fixe ele. Você melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. Seu órbital está morto. Eu não acho que há muita esperança para o olho. Eu trouxe ele como estabelecido como eu puder. Certo. Ficou um pouco de descobertura. Ficou o melhor que eu puder. Mas, até que ele acorda, você não sabe se há algum problema para o cérebro. Ficou. 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 Talvez eu apenas me torne o advogado aqui. Mas se... Se vocês são sérios sobre ir hoje, nós teríamos que começar a falar sobre... ...mais deixar alguns pessoas atrás. Não! Não há outro jeito. Isso é maluco. Eu não gosto de ele, mas... É onde estamos. Nós estamos aqui. E nós estamos apenas por você. E agora vocês tentam deixar nos atrás. Não. Nós não deixamos, Kenny. Isso não é verdade. Nós ficamos juntos. Isso não é verdade, Clem. Nós estamos apenas tentando fazer o melhor de uma situação ruim aqui. Ninguém quer sair, Kenny. Bom. Porque... Você não tem que. Eu estou bem, hun. Nós vamos sair hoje. O plano não muda. Não é ruim, velho. Não é ruim, velho. Obrigado, velho. Você é um velho velho. Os velhos velhos se tornam seus velhos em frente de todos. Você está bem? Não foi a culpa. Não foi a culpa. Ok? Então, agora? Nós vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Como agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. depois que nós escapamos a primeira vez. Luke e Carlos sabem onde está. Não é tão longe. Bem... Pelo menos se um pouco de pessoas sabem onde está. Vai ser mais fácil encontrar se estamos divididos. Ok. Isso funciona. Então, nós precisamos de alguém para ir se descargar da P.A., certo? Eu quero dizer, você nunca desculpa explicar quem deve fazer isso. Eu faço, né? Sempre a Clem. Bora, vamos subir aí, meu filho. Ah, como? Clem não é dois, né, cara? Eita, piga. Esse já foi, cara. Morreu. Pior que ele vai virar zumbi, cara. Vai virar zumbi, vai ferrar todo mundo. Escuta só essa. Bom, alto-falante externo, é aqui. Ah, o fio tá cortado. What the fuck, man. Não, 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 não. Não, onde estão eles? Canta uma música aí, Clementine. Vamos, vamos. Por favor, trabalhe. Esse 4º de júlios, make sure your backyard barbecue is complete with house full line of products to meet your grilling needs. Ah, virou zumbi. Alvin, are you okay? Carver talks all that tough guy's shit, then keeps the tiniest gun in the universe. Eita, que beleza, tá viva. Bora, bora correr. Come on. We have to go. I ain't going anywhere. But you are. Gone. I'm mean to get some paper. No, we're leaving. We're all leaving. I ain't fit to move, kid. I've run out of road. Let's... No, I'll just go up there and shut that thing off. You gotta get out of here. They'll be here any second. Beleza, figura. Oh, ela não serviu pra nada também. Só matou um, velho. Achei que ia ser herói ia matar todo mundo. Já chegou tomando tiro. Eita, nós. Caraca, maluco. Vocês são doidos. This week only, Kennedy lead blowers are 22% off. How's that for a deal? You want to disrespect me? Fine. You want to throw away the light? I'm trying to build for us all? Then fucking fine. You want to run off with this dogshit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and that big... Ae, tomou, meu filho. Ae, nós salvamos o dia. Mas mete bala. Come on, Luke. This ain't none of your business. Clem, where... Why isn't Alvin with you? Where is he? É, ele já foi. Rebecca, I am... Oh, God, I am so sorry. Kill him. Mata! Isso aí! Rebecca, Rebecca, sweetie, my God. How did we get here, you and me? This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Just shoot him. What? No, I just... Ae, he, he, he. Algum macho aqui na parada, maluco? Na cabeça agora. Na cabeça, maluco. Não vai deixar ele aí, de com as perninhas mais ou menos. Go on and wait outside. Ah, beleza. Já sei. Mata o cara na porrada. É isso aí. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Shut your mouth, Bill. Eu quero ver. Deixa eu ver. Vai, vamos dar porrada no cara. Dá uma arma pra mim. Ae, deixa eu dar porrada também. Dá aqui o pé de cabra pro tio. É exatamente o que eu estou falando. Vamos lá. Não. Eu não deixo você ver isso. Não é a sua decisão. Vai, vamos dar porrada. Vai, vamos dar porrada. Você tem uma espalda de cabra de cabra, Kenneth. Eu deveria te levar da sua miseria. Daí aí. Agora, olha você. Você é um desastre. O que diabos você está olhando, rapaz? Não acta como você não amava todo segundo. Deixa o tio bater agora Vai Fecha o olho não, minha filha É assim que se faz É Pronto, sobrou nada Isso aí Agora o resto é pro zumbi Aê, pirata Não, 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 eu estou bem Come on, nós temos suficiente para se preocupar Mano, nós nunca vamos fazer isso Você me enganou? Se o Clem pode lidar, você pode. Caramba, eu pensei que estivessem vindo do sul. Eles fizeram. Parece que estamos nos olhos dela agora. Caramba, isso é caramba. Aqui, eu vou precisar de algo. Obrigada. Vamos dar na cabeça do cara. Agora é nóis. Vamos passar umas melecas aí. Ou você pode morrer aqui. Não importa para mim. Fique rápido. Você precisa chegar aqui antes de que os restos de eles sejam fechados. Isso não vai funcionar. Eu vou primeiro. Você vai colocar isso em você? Eu tenho que fazer, Sarah. Aê, nós somos muito badass, velho. Ok. Agora você. Volte ao lado. O cheiro é gross. Certo. Todo mundo fechou o diabo. Você vai estar bem, Javi. Fique tranquilo. Ah, você está seguro? Estou seguro. Não há nada a se preocupar se você ficar calmo. Eu te mantenho seguro. Deve ser uma vida. Corre o diabo. Corre o diabo. Corre. Beleza. Estamos abusados de meleca. Ah! Não há nada a se preocupar. O que é essa maldita? Alguém diga algo antes de começar. Ei! Porra, nem te esqueçam dos caras, velho. Eu vou acabar com você. Você ouviu? Troy. Troy, nós falamos sobre isso. O que? O que você está falando? Eu te disse que eu queria sair. Você disse que você iria ajudar, então eu iria ajudar. Eu pensei que você iria sair da penha. Não o que é essa maldita. Eu fiz. Mas agora nós podemos sair. Troy, você pode vir conosco. O que? Bem... Onde nós iríamos? Afinal de aqui. juntos. Mano, não é ruim. Você tem que tomar um banho antes de começarmos. Vamos lá. Não façam nenhum risco. Entendeu? Eles podem ouvir algo que eles não gostam. E por foda-se, caminhe. Atrevemos como você perceta e você iria. Atrevemos aqui. Atrevemos aqui! Eu preciso mais armadilho! Eu preciso mais armadilho! Eu tenho isso, pessoal. É isso aí? Onde está Bill? Onde está Bill? Eu preciso ele aqui. Estou calmo. Estou mais bem? Estou mais bem. Estou mais bem. Estou mais bem. Por que você disse que ela não está bem? Estou mais bem. Tome em tempo. Calma ela. Por favor, diga algo. Você é seu amigo. Clementine... Sobote. Pai! Pai! mui! Pai! No! Pai! Sara! Não saiu tudo isso. Sara, espi underground! Sara, você... Não... ם... った! Ai meu Deus, que coisa tensa Foi mordida a Sarita Corta o braço dela O braço dela Bem no braço, corta Vai Mete a faca, minha filha Aqui What the fuck Merda Muito bom Valeu Valeu a pena Cada segundo Desse final Cara Final foda Pra caralho Serra Saras Glasses She's gonna get someone killed You didn't have to take the radio Carver wouldn't have hurt me like this Course I had to No telling No telling what that asswipe Would have done to you So how's it look Am I still gonna be pretty When this heals You need to get past that walker without drawing all the others What are you gonna do? Not now Not now They're all gonna die Clementine Don't let them pull you down with them Muito bem Minhas escolhas estão aqui Galera Nossa mãe Vamos lá Vamos ver se vai passar aqui Os letreiros E é isso aí Conseguimos terminar aí Essa parte aí do episódio 3 Dessa segunda temporada aí do Walking Dead Ele no começo ele foi muito blá 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 Muita conversinha não sei o que Mas a parte final já foi bem interessante Bem legal Gostei bastante Principalmente dessa parte aí Que o pessoal se Fantasiou de zumbi aí E tem a maior treta dos infernos Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar aquele like Aquele favorito Tá galera Se você não estiver inscrito no canal Se inscreva Para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras Aqui no canal Se você Nos segue no Twitter E no Facebook Tá aí na descrição No sobre do vídeo Tá É só seguir a gente Beleza Esse é o grande abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau 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 Tchau